Sou foda Estamos contratando pessoas fodas Quem me acompanha nos oficiais já perceberam que eu estou empreendendo uma startup de educação Nós estamos criando uma escola online de cursos livres para adultos que decidiram não parar de aprender Isso tudo surgiu porque eu comecei a perceber que as pessoas meio que dividiam a vida em duas grandes partes Um momento de estudo em que a gente aprende e aí uma hora você termina os estudos e vai para o mercado de trabalho Tanto que as pessoas falam, ah terminei os estudos Só que os estudos não podem terminar, por quê? Porque o mundo continua mudando loucamente E o que você estudou ontem pode não mais servir para resolver os problemas da manhã Por isso a gente tem que continuar sempre aprendendo Como diria o tio Johnny, keep walking Como diria eu, keep learning E por isso a gente criou a Keep Learning in School É uma escola que é predominantemente online Mas também tem experiência híbrida O foco são adultos Ou seja, não trabalhando com pedagogia e sim com andragogia São cursos livres, ou seja, não só é graduações certificadas pelo MEC São cursos livres que normalmente não são oferecidos pelas escolas e faculdades regulamentadas E para esses adultos que decidiram não parar de aprender, que querem Keep Learning Nos últimos 10 anos, como comediante palestrante Eu trabalhei meio que sozinho Só meio que eu e empresário e tal E agora eu descobri que para criar algo grande Para criar uma grande escola online global Para ir longe, eu preciso ir acompanhado Então comecei a montar um time já há alguns meses Já temos quase 10 pessoas E estamos agora querendo tratar mais pessoas fodas O que é uma pessoa foda? Se você é foda, você sabe o que é ser foda Se você não sabe o que é ser foda, provavelmente é porque você não é foda E o que não é ser foda? Ser foda não é ser perfeito Ser foda não é ser foda em tudo Ser foda não é ser metido Ser foda é simplesmente ser muito excelente em alguma coisa que tem valor para alguém É isso, isso é ser foda E quais são as vagas que estamos buscando pessoas fodas? Antes de falar disso, eu queria só contar um pouco da minha visão maior em relação à educação O que eu venho construindo e em que estágio estamos Comecei há pouco mais de um ano Comecei com um escritóriozinho pequeno, uma mesa e quatro pessoas Agora temos um escritório com duas mesas, dez pessoas e uma tomateira Estamos criando uma escola sem restrições de onde você mora ou de que horas você pode Tudo via internet, com flexibilidade total E o objetivo dessa escola é desenvolver principalmente as quatro habilidades da minha teoria das habilidades do futuro Inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência criativa e inteligência artificial Estamos começando com a inteligência criativa, é claro, porque criatividade é a parada que eu venho estudando, pesquisando, me aprofundando nos últimos anos Mas a partir do próximo ano a gente quer ter outros cursos na escola Não necessariamente cursos meus, mas também de outros professores Desde que respeite os cinco princípios educacionais na nossa escola Primeiro princípio, aulas engajadoras As aulas tem que ter algum diferencial para engajar o aluno e ficar assistindo Acabar de ter que assistir a aula sem ver o tempo passar Tem que ter alguma dinâmica diferente, algum visual diferente Uma aula bem multimídia, uma aula musical, meio que documentário Ou então ser uma aula descontraída, pode ter uma piada ou não Não importa o jeito, o que importa é que seja uma aula engajadora Que o aluno fique pilhado em assistir Assistir uma aula tem que ser mais legal do que jogar Candy Crush Segundo princípio, respeito ao tempo Como eu falei no vídeo anterior, a educação não se mede por horas, se mede por transformação Mas, já que o povo gosta tanto de falar educação por hora Eu proponho uma análise de hora ao contrário A pergunta é, cada hora de conteúdo economiza quantas horas para o aluno? Ou seja, se o aluno fosse buscar esse conteúdo por conta própria Um livro, congresso, conversa, quanto tempo ele levaria? Cada hora de aula tem que ter uma alta produtividade em conteúdo por hora O máximo de conteúdo que conseguir entregar com qualidade em uma hora Para economizar o tempo das pessoas Porque tempo é a moeda mais preciosa, velho Terceiro princípio, múltiplos impactos Nada de soltar uma bomba de conteúdo e sumir do mapa Não adianta apenas entregar as aulas se não tiver continuidade Seja por e-mail, YouTube, Facebook, correspondência, seja como for Não pode acabar só ali Eu entendo que um curso é um direto que você dá Mas tem que dar o direto e continuar dando os jeves Então tem que ter múltiplos impactos ao longo de um grande período de tempo Quarto princípio, comunidade viva Criar uma comunidade não é apenas criar um grupo no Facebook, tá? Para ser comunidade as pessoas tem que ter de fato Um sentimento que estão fazendo par com a comunidade Tem que sentir que a bicha está viva, está pulsando Uma comunidade para compartilhar conhecimento, para pessoas se conectarem Todo mundo se ajudando mutuamente Isso é comunidade viva Quinto princípio, experiência híbrida A internet é sem dúvida a grande revolução na forma de aprender Mas isso não quer dizer que então é tudo 100% online e tal Eu acho que o online ele é sim o majoritário Mas tem que ter experiências offline Elas são muito importantes Então tem que ser uma experiência híbrida online e offline Como eu falei no primeiro episódio O diferencial do ser humano é ser humano E nada como um toque humano para conectar seres humanos Então os cinco princípios educacionais que acreditamos são Aulas engajadoras, respeito ao tempo, múltiplos impactos, comunidade viva e experiência híbrida E a frase que resume esses cinco pilares Que é a frase que é uma espécie de slogan interno nosso É compromisso com a transformação Essa é a principal forma de pensar de todos que fazem a nossa escola Compromisso com a transformação dos alunos Nosso papel não acaba apenas quando a gente ensina E sim quando a outra parte aprende e processa e transforma e gera valor Compromisso com a transformação não quer dizer consultoria individual Isso é uma escola, não é uma consultoria O que eu estou falando é estar sempre de olho, preocupado, medindo como está sendo a transformação dos alunos Eu entendo que um professor, se ele percebe que o conteúdo dele está gerando efeitos colaterais Outros tipos de dúvidas É obrigação desse professor, mesmo não sabendo o outro assunto Pelo menos direcionar, encaminhar e ajudar para que a transformação de fato ocorra Bem, deu pra ver que o desafio da gente é grande Por isso precisamos de pessoas fodas Para saber as vagas disponíveis, acessa www.contratopessoasfodas.com.br Se as vagas disponíveis no momento não atenderem a sua fodice Manda um e-mail para sofoda.com.br